Abre meus lábios, ó Senhor, e minha boca anunciará vosso louvor. O Senhor ressurgiu realmente, aleluia. Aclamai ao Senhor a terra inteira, servi ao Senhor com alegria. E de aí, cantando jubilosos, saber que o Senhor só Ele é Deus. Ele mesmo nos fez e somos seus. Nós somos seu povo e seu repai. E trapo as suas matas, dando graças. E seus atros com rinos de louvor. Dá-lhe graças, seu nome me dizer. Sim, é bom o Senhor e nosso Deus. Sua bondade perdura para sempre. Seu amor é fiel eternamente. Temos glória a Deus, Pai, homem potente. E a Seu Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso. E ao Espírito que habita em nosso peito. E nos séculos dos séculos, amém. O Senhor ressurgiu realmente. Aleluia. Aleluia. Aleluia.